Isabel Branquinha. Pedro Amaral. Chegamos, enfim, ao nosso terceiro programa do Programa do Foyer. É isso. Obrigada a todos vocês que já assistiram os dois anteriores e que estão assistindo esse e que vão assistir os próximos. Seja bem-vindo, se esse é o seu primeiro também. É isso. E bem, se você não conhece o programa, o programa é cheio de jogos, brincadeiras. E aí, Isabel, vou te propor uma brincadeira. Ai, Deus. Que tem a ver com quem vem hoje, tá? Pra você ir pegando aqui as dicas. Se você tivesse que escolher um musical, pra eu fazer assim, um musical biográfico, quem eu faria? E eu vou dizer um pra você. Tá bom. Vou trabalhar com a atualidade, então. Vamos lá. Vou jogar você pra fazer ninguém mais, ninguém menos do que Jão. Nossa. Você segura? É que... Quem sabe, se eu der minha opinião, a internet não vai gostar. Então é sim, com certeza. Vai ser um enorme prazer aí. Viva a longa carreira do Jão. Questionável. Vamos lá. Eu vou amar como um idiota ama. Mas posso falar? Eu tenho alguém que eu acho que você faria muito bem. E esse lenço aqui tá me trazendo um pouco isso. Ai, meu Deus. Uma Amália Rodrigues, assim, sabe? Uma cantora de fado, enrolando aqui, cantando, sofrendo. Joga aqui assim, num pro ombrinho, né? Você tem esse lado do sofrimento, Amália Rodrigues aqui. Pego aqui meu cacho pra enrolar ele aqui. Olha que drama. Olha o drama, sente o drama. Minhas paredes, confesso. Lindo, mas não canta, por favor. É melhor não. Vai ser dublado. Vamos lá, então. Vamos começar o programa? Vamos lá. Então, por favor, a vinheta. E agora estamos com eles aqui no nosso estúdio. Mas antes eu preciso fazer aquela apresentação pra vocês. E ele, que é ator, cantor, diretor e dublador. É um dos grandes nomes propulsores do teatro musical no Brasil. Ele vai de Rei Leão a Star Wars. De Pedro de Lara a Espantalho. Com vocês, Ivan Parei. Aê! Nossa, que introdução, gente. É quase uma memória. Vai trazendo todos esses personagens doidos, né? Como a gente é louco, né? É uma maravilha, né? Muito facetado. Multifacetado, né? Mas obrigado aí pela lembrança aí. É muito bom estar aqui com vocês. E não, a gente ainda vai lembrar mais. Fica com ele. Tem muita coisa pra rolar. Jesus! E também estamos com ele, que é ator, compositor e cantor. Começou na música sertaneja, mas hoje sacode o público com um bom axé. Gugu Liberato, Sérgio Malandro e Cazuza fazem parte do seu dia a dia. Com vocês, Vinícius. Aê! Adorei, você vê como o repertório é grande, né? De Sérgio Malandro a Cazuza, né? É uma loucura. Duas personalidades bem diferentes, assim. Um Gugu Liberato, dá um pulinho aqui, um bloco de carnaval ali num canto. Você vê? Do sertanejo. Muita coisa que a gente já fez. Eu tô lembrando aqui o Ivan falando, eu que conheci ele há muitos anos, assim. Não são tantos anos, assim. São alguns, viu? Desde quando a gente começou lá atrás. E eu sempre digo, que legal poder estar aqui com ele hoje, porque esse cara aqui aprendi muito e me deu muitas oportunidades ainda quando eu era bem jovenzinho. E muito legal poder estar aqui com ele, não só aqui na vida, mas misturado na arte e vários trabalhos que a gente vai falar já já. Muita troca, muita troca desde muito tempo atrás. Desde 2006, 2007, exatamente. 2006, 2007. E bem, aparentemente vocês se conhecem muito, mas quem sabe a gente tenha coisas que também vocês não saibam do outro. Vamos ver se a nossa pesquisa foi tão apurada, assim. Vamos ver. Olha aí. Tá? E agora a gente vai pro... Vem cá, te conheço? É agora. É agora. Vem cá, te conheço. Como é? A gente tenta trazer algumas curiosidades sobre a vida de vocês. Que talvez vocês saibam o do outro, talvez não, mas com certeza vocês de casa não fazem a menor ideia. E talvez nem a gente mesmo saiba. Isso pode ser uma possibilidade. Vamos ver. Às vezes a gente inventou aqui agora. Só pra quem não lembra mesmo. Tem coisa que a gente não lembra. Tem coisa que passa, né, senhor? Então vamos lá. Ivan, você sabia que Vinícius já cantou uma música tema dos personagens de Bruna Marquezine e Daniel Torres em uma novela? Sim, sim. Aquele beijo, não é? Aquele beijo. Aquele beijo. Aquele beijo. Como é que era a música? Eu amava aquela música. Eu conhecia a versão só com uma versão violão e voz. É, um refrãozinho. Quero acordar com você do meu lado. Ser seu namorado. E te dar meu amor. Era uma sofrência, hein, gente? Já naquela época. A gentileira. Mas era um casal sofrido, né? Era um casal sofrido. Era a Bruna Marquezine entre o Daniel Torres e o Fiuk. E o Fiuk, é. Cara, mas eu me lembro que a primeira vez que eu ouvia a música na novela, mas eu chorava. Eu chorava assim, meu Deus, caramba, que legal ouvir a voz disso aqui. Bom, enfim, eu sou muito fã. Foi muito legal. Foi muito potente. Foi muito legal. Foi uma fase muito feliz, assim, muito emocionante. Eu tava ali lançando minha carreira no sertanejo e aí, por sorte, consegui emplacar uma música na trilha sonora, né? Ainda mais da Bruna Marquezine, que tava ali estourando, com o Fiuk, Daniel Torres, assim. Então, fiquei muito feliz, assim. É sempre uma emoção mesmo. A gente ouvir uma composição que a gente escreve ali no nosso quarto e depois a coisa vai virando música e depois tá no Brasil inteiro, todo mundo ouvindo, assim. Foi um dos momentos muito felizes, assim, que eu já vivenciei na arte, assim. Muito bem, então eles já sabiam, mas você sabia? Depois manda aqui pra gente. Será que sabia? Vamos lá. Agora vamos lá, Vinícius. E o Ivan já fez tanta coisa, gente. Será que você... Nossa, essa pesquisa foi... Do Ivan a gente ralou assim. Olha lá. Foi difícil, foi difícil encontrar uma coisa escondida. Por isso, Vinícius, você sabia que a comida favorita do Ivan é bife à milanesa da Dona Neuza? Eu não sabia que era da Dona Neuza, mas sabia que bife à milanesa a gente já comeu muito por aí nos botecos da vida, a gente já comeu, viu? Pode ter certeza. Mãe, 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 o melhor bife à milanesa que existe no Brasil é da minha mãe, Neuza. Cara, beijo pra você, mãezinha. Eu quero esse convite pra ir lá na sua casa, lá da sua mãe. Agora eu vou ter que apresentar pra vocês todos. Claro, vamos todos. Quando a gente leu isso... Carinha, das poucas carnes que eu como, assim, de carne, mas eu gosto muito de frango, assim, mas bife à milanesa eu não nego da minha mãe. Ai, mas comida de mãe tem... Já tem outro lugar. Então a gente já vai marcar aqui qualquer dia que a gente ir lá, tá? Não, a minha mãe já é muito mal, mas tem um gosto de casa. Mas é ruim, mas é um gosto de casa. Pelo menos é caseiro. Se eu pudesse fazer o pior bife à milanesa que eu já comi, é o da minha mãe, assim? Sim. Possivelmente. Mas é, é o gostinho de casa, né? Gente, que maravilha. Tá todo mundo convidado. Tá, então vamos marcar isso aí, viu? Bom, por favor. E por falar em infância, então, a nossa próxima... O nosso próximo Você Sabia, o nosso próximo Vem Cá, Te Conheço, é... Vã, você sabia que o Vinícius já fez parte de uma dupla sertaneja na infância? Cara, eu me lembro de alguma coisa do Raul Gil. Era Raul Gil? Não, no Pequenos Brilhantes. Quase se acertou, quase. Pequenos Brilhantes. Eu lembro que ali na 3 de maio, que eu passava, era Raul Gil. Pequenos Brilhantes. Tinha Luana Martins, não tinha? Tinha, a gente fazia lá. Esse programa foi no ano... Mas eu não sabia que era uma dupla sertaneja. Achei que você tinha apresentado sozinha. É, na verdade, era uma dupla chamada Tawani e Vinícius, que era uma companheira que eu tinha. Ah, é Tawani! Agora você lembrou, agora você lembrou. Tawani e Vinícius era isso. E aí a gente cantava, a gente foi parar lá no programa, naqueles testes, assim, eu lembro até hoje, assim, foi uma daquelas versões, segunda versão de Chiquititas. Versão não, segunda fase, porque eles mudavam o elenco, hora ou outra. Fui fazer um teste no SBT e eu cantava com a Tawani. E aí não passamos. Aí no mesmo dia a gente soube que tava rolando um teste pra um programa, mesmo o tempo que tava rolando Gente Inocente na Globo, tava rolando Pequenos Brilhantes no SBT. O Wilton Franco, diretor, e o Moacir Franco apresentava. E a gente acabou ficando um ano e pouquinho lá no SBT trabalhando e cantando com um monte de gente, fazendo as homenagens. Então, Pelé, Hebe Camargo, Estãozinho Chororó, eles iam, a gente fazia aquela homenagem pra eles lá no programa. Foi um momento muito especial. Pequenos Brilhantes, era muito legal esse programa, inclusive. Muito legal. Olha, eu não lembrava que era Pequenos Brilhantes, achei que era Raul Gil. E essa dupla com a Tawani, né, que a gente ficou juntos acho que 4, 5 anos e rodamos o Brasil aí, apresentando essas canções meio sertanejas, porque o pai e o tio da Tawani eram uma dupla sertaneja. Então, acho que por isso um pouco essa vertente do sertanejo na minha vida. Jesus. Muito bom. Muita história, né, Ivan? Muita história, gente. Olha, criança. Bom, eu vi o Vinícius de mão dada com Vanessa Gerbelli, numa peça que ele fazia o filho dela, e eu não lembrava que era ele, só fui lembrado que era ele, e quando a Vanessa foi assistir, eu falei assim, peraí, esse é o menino Vinícius de Loyola? Ele foi meu filho. Ele era desse tamanzinho, assim. Já li no teatro, já li, Banguelo, né? Ele fez, ele começou no TBC também, gente. E a Vanessa, assim, vamos dar um caso à parte, né, porque ela já foi mãe de praticamente todo mundo do Brasil, né? Bruna Marquezine, já foi minha filha. Já foi minha filha, Vinícius de Loyola. Já foi minha filha. Gente, a Vanessa, foi ela que me atentou, foi assim, meu, eu conheci um menino de algo é o Vinícius. Bom, enfim. Eu amo a Vanessa, a Vanessa é uma baita de uma atriz, canta demais, uma super artista. E uma amiga, assim, fenomenal, daquelas presentes. Um beijo pra Vanessa, que vai nos assistir, ó. E vai vir aqui também, hein, ó, né? É, ótimo. Essa cadeira aqui pode ser sua também. Ela vai estar aqui em outubro, já falei, já falei. Olha aí, ó. Vai ter em São Paulo. Por favor, Vanessa, a gente nunca te pediu nada, de verdade. Tá feito convite. E por último, Vinícius, você sabia que o Ivan, ele é formado em publicidade e já foi bancário? Sabia. Sabia. A gente falou, a gente falou outro dia no Camarim, né? Falou, pô, amiga, a gente se formou aí, fez faculdade e aí a gente foi ser artista. E aí... Todos nós, tá tudo bem. Todos nós passamos por isso. Mas foi na época da faculdade ou do colégio a história com o NTL? Foi faculdade? Foi faculdade. Olha que coisa legal. É que eu comecei a trabalhar de bancário pra bancar a faculdade. Bancar, bancar, bancar. Bancar a faculdade e foi lá que eu conheci o Fernando Nitelli do Teatro Mágico. E ali a nossa história começou lá em 1991. 90 e tantos. 90 e tantos. 90 e 91. Mas foi isso, meu. Estabelei quatro anos do Banco América do Sul, um banco ali na Brigadeiro Luiz Antônio, que nem é mais banco, nem existe mais na América do Sul. Estabelei quatro anos lá. Fazer um laboratório com você, que lá no Neio faço um pequeno personagem que é um bancário. Então vou já pedir dicas pra você. Aí, ó. Pronto. Intercâmbio de conhecimento, né? É sensacional o bancário dele. Não precisa de nada. É perfeito. Palhaçada. Quer dizer, acho que todo mundo sabia de todo mundo aqui. Todas as perguntas dela. É que a gente, meu, imagina, desde 2006 que a gente fala, a gente sabe mais da minha vida do que a minha mãe. Às vezes, sim. As pessoas até acham que eu e o Pedro, a gente mora juntos. Ah, tivemos que escutar isso outro dia. Como uma coisa óbvia, assim. Ah, mas vocês moram juntos, né? Não é o caso, né? Não, pela glória de Deus, não. Não, não. Por favor. O que tá acontecendo? Vocês tão loucos? A gente convive um pouco. A gente tá meio quase todo dia junto. Mas assim, não. Mas tá bom, né? Mas é. Dá pra dormir em casa separada. Profissionalmente, a gente tá junto. É melhor, é melhor. Eu só completando assim. Eu sempre achei que eu não fosse ser artista. Que eu ia ser qualquer coisa menos artista. Então assim, as fatalidades... Não, as grandes coincidências aconteceram. Sempre que eu quis fugir, me pegava. Eu tava sendo bancário, me colocaram pra cantar nas coisas dos bancários. Eu fugi pra publicidade, encontrei o Fernando Anitelli, que me fez sair completamente da minha zona de conforto. Começar a cantar com ele. Quando eu vi, tava no teatro musical. Enfim. Eu sempre digo aí, quando as pessoas perguntam, acho que tem um pouco isso. As pessoas acham que a gente vai atrás da arte, mas às vezes é a arte que vai atrás da gente. Quando a gente vê, você tá num trabalho que se encaminha a outro, acho que é bem bonito o caminho, né? Não tem esse lugar de correr atrás. Às vezes, as coisas também vão acontecendo na nossa vida. Eu considero. E você, Ivo, também vem de um bairro, né? De uma parte da cidade, que eu venho da mesma. Somos conterrâneos. Mentira, tá onde? Eu sou do Tatuapé. Eu sou da Patriarca. E é um lugar que a gente tem a arte fluindo de qualquer canto por ali, né? Sim, Amanda Costa é de lá. A Janaína Bianchi é de lá. Ah, quem mais é de lá? Domingos era de lá também. Olha lá, olha lá. Letícia Sabatella. Letícia Sabatella. A... Esqueci o nome. Regiane Alves? Não é Regiane Alves. É a outra. Esqueci o nome dela. Que era Tiquitita também. Esqueci. Tiveram algumas. Tiveram algumas. Vamos pesquisar. Vamos pesquisar. Mas é, eu amo a Zona Leste. Me criei lá. Mas assim, é muito louco que eu fui fazer faculdade no Morumbi. Foi lá pra conhecer gente completamente diferente. Acho que também isso foi muito bom. Me deu uma... Abriu um pouco o meu leque de possibilidades, assim. Acho que estudar em outro lugar. Não sei se foi... Bom, encontrei as pessoas certas, né? É sobre isso. É sobre isso. É isso. Bem, então agora a gente vai seguir pra uma matéria. A primeira parte de uma matéria que a gente gravou com o André Ascioli. O Foyer esteve no Teatro Vivo para conversar com o André Ascioli. André, pra começar, você pode nos dizer quais teatros e quais as suas funções neles? Eu cuido aqui do Teatro Vivo, né? Eu cuido do Teatro Vivo, que eu faço a curadoria e a gestão. Do Teatro Porto eu não faço a curadoria. Eu faço parte de um comitê. Atualmente a gente está trabalhando com um comitê lá na Porto, onde a gente recebe os projetos, manda pra esse comitê e a comitê toma a definição da programação. E do Eva Herz, que por enquanto está na situação de estar pausado por conta das situações infelizes lá com relação à Livraria Cultura. Você consegue nos contar sobre o Teatro Eva Herz e por que ele continua fechado? Na verdade, saindo um pouco da questão do doutor Eva Herz, eu vou pra um outro lugar que acho que é legal todo mundo saber como funciona. Toda produção cultural, toda produção artes cênicas, cultural, que ela vai ser executada, é necessário muito esforço. Um esforço de planejamento e de investimento. Às vezes as pessoas reclamam das leis de incentivo, tudo, mas a maioria dos projetos, eles são feitos, a maioria dos projetos em nosso país são feitos, sim, com verbas próprias, verbas do bolso. E o Eva Herz, ele sempre veio com uma trajetória deste lugar, de projetos onde as pessoas construíam e colocavam, a gente sempre teve um projeto, um pensamento lá, de ser um palanque, um palco, um templo, onde os artistas quisessem colocar suas ideias, seus pensamentos, a sua conversa diretamente com o público. Até porque um teatro pequeno não é um teatro pra você falar vou ganhar dinheiro. Pelo contrário, era um lugar muito mais de investimento. E, infelizmente, com a situação da livraria, da recuperação judicial, que sim, a loja está aberta novamente, eles estão lá na guerrilha pra tentar continuar, mas ainda está numa fragilidade muito grande. E essa fragilidade, ela ainda coloca ainda mais em risco o produtor. Esse idealizador, que muitas vezes vende apartamento, vende casa, faz empréstimo, sem nem saber se vai ter resultado financeiro. Então, essa estabilidade, infelizmente, a livraria não tem como dar neste momento. E justamente por conta de um dado que foi tomada uma decisão de pausa, de tentar trabalhar com projetos lá, de locação para eventos, atividades que são muito pontuais, onde não tem uma necessidade de um investimento, do qual depois a livraria também não vai conseguir ressarcir. Porque ela também está fora do controle dela. Uma dentre as muitas vezes que estivemos no Eva Hertz nos chamou a atenção você falar que estava selecionando pautas que falassem sobre o feminino. Como funciona isso na curadoria? Eu tive vários mestres na minha trajetória. Sou formado como ator, sou produtor também. E, naturalmente, também acho que o nosso papel um pouco nesse lugar é meio ser esponja, né? De estar sempre absorvendo tudo o que está acontecendo ao seu redor. E o Eva Hertz foi uma grande escola para mim, isso de fato. Eu digo isso porque era um teatro de muita proximidade, né? Proximidade com uma artista, porque era um teatro muito intimista, e proximidade com o público, porque você está ali direto com a bilheteria, o público conversando, trazendo com você. E dentro daquele ambiente, que é a Livraria Cultura, onde você inspira cultura e arte a todo momento, né? Então, o meu papel de escuta sempre foi muito grande ali no papo da Eva. Escuta, e não simplesmente naquele lugar e falar assim, ah, então vou colocar uma programação, uma peça que o público mais quer ver. Não, mas às vezes até o contrário, para poder ter uma provocação. Quando começamos lá no Eva, em 2007, o Dan Stuba, que era o diretor artístico, né? E eu entrei junto com o Dan, nesse apoio que eu fazia a programação. E o Dan, sempre muito democrático, muito parceiro, sempre me empurrou para estar junto com ele. Nessas decisões, nesse desenho de programação. E a gente sempre teve um pensamento, que a gente queria que o Eva fosse, fosse como a nossa casa, no sentido de que, assim, a gente quer receber nossos amigos, a gente quer conhecer novos amigos, a gente quer apresentar amigos velhos, a gente quer apresentar amigos novos. Então, o Eva, para mim, foi um pouco de lição de casa, essa formação com o Dan. E isso, de uma certa maneira, me traz por todos os lugares onde hoje em dia passo com a curadoria. Então, eu fico muito atento, ficar muito antenado ao que está acontecendo, né? E equilibrar os pratinhos também. A gente tem que... Sem querer fazer propaganda, mas para mim é um fato, eu acho que é uma coisa que a própria Vivo tem feito muito agora, de viva no seu tempo. É isso, a gente tem que viver no nosso tempo. Às vezes, a gente fica muito preso a alguns formatos ou algumas coisas das quais a própria classe e o próprio setor quer colocar na caixinha. Quando a gente começou lá no Eva, aí era aquela coisa. Ah, teatro, dentro do Livraria Cultura, vai ser só peça de livro, né? Aí eu recebi um monte de projetos de livro. Aí eu falo, não, não, não. Aí ia atrás de projetos que não eram de livro. Aí quando você recebia outro projeto que era... É duas pessoas. Ah, é um teatro pequeno. É um teatro que só tem duas pessoas. Aí eu ia correr atrás de projetos que tinha outras mais... Para eu tentar tirar um pouco desse rótulo que muitas vezes as pessoas querem colocar. Às vezes, naturalmente, tem certas coisas que você vai ficando. Por cor mesmo, do próprio negócio. E aí eu falo do Eva, mas é esse mesmo pensamento aqui com o Vivo. Aqui no Vivo, também tem um colegiado. A gente também tem um comitê que trata do ato do tema. Embora de uma maneira mais... Eu tenho uma liberdade muito maior com relação ao pensamento artístico. Por decorrência da pandemia, nós perdemos muitos espaços culturais. Qual o impacto disso para a cidade? O impacto para a cidade é um desastre. São Paulo ainda é a maior capital do mundo que tem mais teatros. A gente tem mais de 250 salas de espetáculos só aqui em São Paulo. Desde pequenininha até as grandes. Mas, o que acontece é que os espetáculos, muitas vezes, por conta de todas as questões que eu coloquei, investimento, o que colocar, se vai ter público, como que vai ser acesso, necessidade técnica, não são todos os teatros, às vezes, que conseguem abarcar e receber muitos projetos teatrais que estão acontecendo. Então, sim, a gente teve uma situação horrorosa que foi a pandemia. Com toda certeza, também contribuiu para isso. Mas, antes da pandemia, a gente já vinha com muitas questões de sentido de teatros fechando. Teatros ícones, né? Quando você pensa, pô, Teatro Hilton fechado. Eu quero agora outro nome. Mas, tem outros, com certeza, outros nomes também de teatros que fecharam antes da pandemia. Como agora, teve também, recentemente, a interrupção das atividades do Alfa, do Grupo Alfa. Que, embora, tem um prometendo que vai voltar. E a gente acredita e quer que acreditar muito que ele volte. Mas, o Viga, que fechou na pandemia, mas que não foi em decorrência da pandemia. Foi em decorrência de um empreendimento imobiliário que precisou do terreno para poder construir um estacionamento. Então, quando a gente tem este lugar de que, eu chamo de templo, templo das artes, ele não é colocado nessa qualificação, a gente realmente só perde. E a cidade perde. A cidade perde. E não estou falando isso só porque a minha vida é teatro. Eu falo isso porque eu acho que quem se dá a permissão de ir passar pela experiência teatral, ela vivencia muitas coisas. Ela vivencia o aprendizado da cidadania, o aprendizado da escuta, o aprendizado daquilo que quer falar, do que quer ouvir, o aprendizado da convivência, relações entre as pessoas. São muitas coisas. Isso porque eu estou falando só do ato dela ir. Nem conto da questão da peça. Porque daí a peça tem outros motivos e outros fatores que vão debater dentro de você. Então, eu penso mesmo nisso, de que eu acho que quando um espaço cultural fecha, é uma possibilidade de muitas vidas que estão sendo destruídas ali também. Mas, tem uma situação que é uma alquimia difícil de você fechar. Eu digo isso por quê? Porque também a gente vem vivendo justamente o fato das pessoas cada vez mais consumirem a cultura. Os espaços também não conseguem ficar por si só. Porque isso é uma coisa também que é muito importante todo mundo saber. Existe a peça, o espetáculo que vem ficar em cartaz, e existe o prédio, teatro, o lugar. Essa peça tem as suas despesas, e o teatro tem as suas despesas, que só muitas vezes a bilheteria não paga. Porque o valor, o ticket médio dos espetáculos teatrais que a gente vê, tirando os mainstreaming, a gente está falando de um ticket médio de 40, 50 reais, e olhe lá, quando a gente estiver chegando para o 30, você imagina que vai num número, num número assim, de papel de padaria. Você tem um teatro de 100 lugares, onde eu tenho 30 reais. Eu ocupei 100 lugares, eu tenho um borderô, que a gente chama aqui, que é o fechamento, de 3 mil reais. Desses 3 mil reais, você fala, nossa, 3 mil reais. Quantas pessoas estão trabalhando para poder acontecer aquele espetáculo naquela noite? Da peça e do prédio? Não paga, a conta não fecha. Então, é difícil a gente tratar também desse tema, quando a gente fala de teatros fechando, é uma tristeza, é uma dor e tal, mas, ao mesmo tempo, é difícil você conseguir subsidiar tudo isso. E aí, é louvável, realmente, você ter, muitas vezes, quando a gente tem lá a própria Porto, a Vivo, o Santander, o CCBB, quando você tem empresas que, de certa maneira, pegam essa causa, que acaba sendo uma causa social, porque, afinal de contas, não é o core deles também, e aceita essa briga para poder entregar isso para uma sociedade. Porque daí, de certa maneira, você vai se retroalimentando tudo isso também. Lógico que as marcas ganham, não estou sendo ingênuo com relação a isso, mas a gente também ganha, enquanto ser humano, enquanto sociedade, enquanto civilidade, todo mundo ganha com isso. E eu acredito de verdade, acredito mesmo que, se a gente conseguir voltar aos tempos áureos, onde os teatros eram lotados, a gente consegue ter uma sobrevivência muito mais saudável através da bilheteria. Hoje, ela é muito complexa. Hoje, ela é extremamente complexa. Se você pega os grandes musicais, que têm aquelas estruturas gigantescas, só de equipamento de microfone, por exemplo, para todos aqueles músicos, todos aqueles artistas cantarem, é um valor altíssimo de locação, a bilheteria não paga. Não paga. Então, e aí? Aí o que você faz? Então não faz? Aí você não faz? Você fala assim, então você priva a sociedade de um trabalho com qualidade? Você vai fazer só produções de cadeirinha e o ator sentado? Não que isso não tenha valor? Tem. Mas não é só isso. A gente vai ficar sempre privado a isso porque a gente não consegue pagar as contas? Então, é um trabalho árduo. Mas eu acredito de verdade que se a gente conseguir ter essa consciência dessa sociedade, da importância do que é o papel, da cultura, de forma geral, não vou falar só do teatro, da cultura, que é museus, circo, dança, teatro. Se todo mundo tiver isso muito embutido de como é importante para a vida da sociedade, eu acho que a gente transforma tudo. E tudo segue muito bem. Maravilhoso. Então, por favor, o nosso primeiro sinal. E agora, depois do nosso primeiro sinal, é que a gente vai começar o nosso jogo, que se chama Ai, como eu sou um artista plural. Olha. Tá. Isa, quer explicar um pouquinho das regras do nosso jogo? Vão ser três perguntas para cada um. Então, vocês vão poder escolher uma das nossas categorias, que são as categorias que fazem parte do Foyer, do site do Foyer. Então, acessa lá também foyer.digital. E do nosso aplicativo do Foyer. Importante dizer, em portal de notícias e aplicativos sobre arte, entretenimento e cultura. Exatamente. E muitas das perguntas que estão por aqui, talvez você também encontre nas matérias que vêm saindo no Foyer. Então, tem de tudo aqui. Cada um de vocês vai escolher três. A gente vai intercalando. Elas valem pontos para a gente saber depois, no final, quem vai ganhar este jogo. Esse aqui é competitivo. Eu sou, eu sou. Eu não acredito, graças a Deus. Mas se tiver algum problema, a gente tem sempre a pergunta do Foyer, que é uma pergunta, vamos dizer, pessoal, né? É uma pergunta sobre a nossa vida. Exatamente. Que vocês não têm nenhuma obrigação de saber. Mas vale mais ponto. Exatamente. Nossa, vai ser mais difícil que eu imaginava. A gente é competitivo aqui também. Gente, agora tem três pessoas competitivas e você é competitivo também. Eu sou a menos competitiva. Já aviso. Eu estou pela diversão. Então, vamos nessa. Vamos nessa. Vamos lá. Quem começa a escolher na categoria? Ivan Pariente, que chegou antes de mim. Nessa profissão. É na vida. Na vida, nessa profissão, sabe? Que me ensinou tudo que sei. Eu falo assim, gente. Se o pessoal dá risada das minhas coisas que eu faço aí no teatro, eu agradeço esse cara aqui, viu? Que eu sigo bastante. Fez a escolher erradição. Fazer o quê, né? Jamais. Vai, contigo. Então, vamos lá, Ivan. Vamos começar com, sei lá, cinema. Cinema. Então, por favor, cinema. Então, vamos lá. A Freira 2 estreou no Brasil e já bateu o recorde de bilheteria. Mas qual outro filme a intérprete do demônio Valak já fez? Seria o Diário da Princesa? O Amor Não Tira Férias? Barbie ou Nárnia? O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa? Valak? É, a Freira. Na verdade, ela chama Valak. É a Freira do Mal. É um demônio. Ai, estou letrada, gente. Assistiram o final de semana. Boa, boa. Eu acho que ele vai dar um grande de um chute na cara dela. Eu vou olhar o gabarito. Ele que tem que responder. Ela não é você. É. No Diário da Princesa, O Amor Não Tira Férias. A Freira, deixa eu lembrar a cara dela. Vai por exclusão. Ela tem um nariz bacana. Ah, isso diz muito. Às vezes ajuda. Eu não me lembro, gente, da cara da Valak. Está tudo sob controle, porque eu também não sabia. Então, eu vou de... O Amor Não Tira Férias. De O Amor Não Tira Férias, infelizmente está errado. Era o Diário da Princesa. Exatamente. Quase falei o Diário da Princesa. Era o Diário da Princesa. É o Diário da Princesa. É o Diário da Princesa. A Bonnie, que interpreta a Valak, nesse filme, está no Diário da Princesa como uma condessa. A gente faz de tudo na arte, não é mesmo? Faz de uma condessa a uma frena do demônio. A Valak. Sérgio Malandra Cazuza. É isso. Jesus, ela fez o Diário da Princesa. Eu adoro esse filme. Adoro. Acho massa. É muito bom. Mas errou. Errou. Tudo bem. Vai, tudo bem. Então vamos lá, Vinícius. Vamos mostrar. Vai lá. Ah, eu tenho que escolher. Você agora. Meu Deus, espera aí. Vamos música. Vamos começar a música. Música, por favor. Luísa Sonza acabou de lançar o seu novo álbum, Escândalo Íntimo. E nele, ela dedica uma música ao seu novo amor. Qual é o nome dele? Ixi, do céu. Que desapechada. Seria Chico Dinheiros? Seria Chico Centavos? Seria Chico Moedas? Ou seria Chico Reais? Gente, eu deveria saber isso muito fácil. Não? Eu deveria saber muito fácil isso? Não sei. Eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei. Porque eu sei quem me falou dessa coisa no camarim outro dia. Olha. Mas não posso... O Ivan chutou essa chuta também. Gente, mas vou ter que chutar, com certeza. É engraçado. Chico Dinheiros é um pouco engraçado, tá? Vamos ver. Chico Reais. Gente, eu não sei. Eu vou no Chico Moedas, gente. Chico Moedas? Você tá certo disso? Eu vou nisso, vai. Você aposta a sua carreira nisso? Importa. É moedas. Posso perguntar? Os dez pontos. Vai. Está certo. Era o C. Sim, o namorado novo dela é o Chico Moedas. Nossa, ele tá fazendo um maior sucesso, hein? Esse romance. Um romance. Uma loucura. Já virou música e tudo? Olha, muitas moedas. É, realmente. Olha, eu tô um pouquinho na frente agora, Ivan. Agora você vai ficar... Não, tá muito a dez a frente. Dá tempo de virar o chão. Tá tudo certo. Será que dá mesmo? Tá, com certeza. Bom, gente... As pessoas foram as mais difíceis também. É. Será? Eu acho. Eu vou numa coisa que eu... Quer dizer que eu acho que eu domino, que é teatro musical. Então, teatro musical. Por favor. Eu acho que eu domino um pouco. Se for do Brasil, fica mais fácil. Essa tá muito fácil. Vamos lá. Nem Mato Grosso é um dos maiores nomes da música brasileira. E desde muito cedo ele já sabia do seu dom para a música. Mas aos 18 anos ele fugiu de casa para se juntar... Ao quê? Foi ao circo? A aeronáutica? Ao teatro? Olá, Marinha. Ele faz lá o general lá do... Como é que é? Ele sabe, ele sabe. Mas você sabe que agora eu fiquei na dúvida? Então vamos ver. Então vamos ver. De onde é esse general? É porque o Silvio Santos foi a aeronáutica. Então acho que é a Marinha. Ivan, você está certo disso, Ivan. Resposta final. Gente, agora... Não, acho que é a aeronáutica também. Acho que... Também? Vamos lá, rola, rola, rola. Com a voz do Gugu. Tampo! Vamos embora, vamos embora. Vamos para o Anderson. Vamos embora. Vamos ver o jogo. Seria o circo do Peru que fala, né? Gente, o teatro não foi a Marinha. E agora eu fiquei... Acho que é a Marinha. Acho que foi a Marinha. Agora eu fiquei na dúvida. Você está certo disso? Tenta ver o Neymato Grosso de roupa de marinheiro na sua cabeça. Ah, eles estão com uma roupa qualquer ali. Não, é uma roupa de... Que eles estão de... Como se chama? Sim. De dia a dia. Para fazer a flexão, gente. É... Não me lembro. Acho que é a Marinha. Então a Marinha... Resposta errada. É a aeronáutica. Era a aeronáutica. Eu queria tanto te ajudar. Eu lembrei que a aeronáutica era o Silvio Santos, com certeza. Caiu de para... Não pode ser a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Estou péssimo, gente. Nem no meu próprio espetáculo. É porque são muitos, né? Vocês passam de Silvio Santos a Neymato Grosso a Mágico de Oz. Isso é uma coisa muito louca. Não, gente. Eu não sei como a gente aguenta. Você faz o próprio sargento lá da aeronáutica e jamais vai esquecer. Será que eu não vou esquecer? Eu vou acabar com amanhã e eu não saber. Aeronáutica. Bom, então vamos lá. Perdeu, Ivan. Perdeu, perdeu. Próxima categoria. Vamos lá. Reza para ele errar agora, Ivan. Não, gente. Eu não vou rezar para ele errar agora. Vamos torcer. Não, vamos torcer um pouquinho. Vamos show. Show? Então show, por favor. O Detal acabou de terminar, mas o festival serviu muita música. Quantas horas ao todo foram estimadas? Olha, gente. Para a base de muitas. Seriam 250? 245? Ele é bom de chute, gente. Ou 230 horas? Essa vai ter um chute assim. Ah, uma coisa tão simples. É porque está muito próximo aqui, né? Não é 200, 300, né? Claro que é. 200, 300. Pera aí. Eu vou na... Vou na B. Na B? 245 horas. 245 horas. Essa é a resposta final. Você está certo disso? Não, certo jamais, mas será a B. Então está errado. Era D. 230 horas. Estimadas. Eu achei que só o Bruno Martins tinha tocado 230 horas. Pelo amor de Deus. Às vezes, juntando os dois dias, ele chegou próximo. Ah, foi isso. Ele disse que só foi isso. Mas e você, Ivan? Será que você já tocou tudo isso na sua vida? 230 horas de música? Com certeza já, né? Ah, eu acho que já passou de 500, eu vou te falar. Se juntar tudo que eu já cantei por aí, nos bares da vida. Nossa, meu, quando você foi pra lá. Só com a Paulão, já cantei umas 100 horas. Pelo menos. Só isso? Não, deve ter sido muito mais. Menino, a gente deixando Augusta com vocês, pra mim foi três dias. Só o tempo do bloco. Só o carnaval, né? Só o carnaval das 100 horas. E vem Vrá por aí, né? Vem Vrá, hein, gente? Olha, fevereiro aí, carnaval. Vamos embora com tudo desse Augusta, hein? Vrá Power. Vrá Power, é. Paulão, Paulão do Vrá. Bom, vamos chegar à nossa última rodada. Mentira. A última pergunta pra cada um de vocês. Ivan. É a minha chance. É a sua chance. Não queria te falar nada, mas a do foieira, ela sempre vale mais. É uma chance de igualar. E aí a gente dá uma torcida pra que a gente se erra a próxima. Tá bom. Então vai ter que ser isso, né? Você não tem nada a perder. Não tem nada a perder, gente, hoje. O que eu tenho a perder? Vamos lá. Então vamos ao foieira. Então é de foieira? Vou fazer até um reiki aqui no fundo. Então foieira, por favor. A noite, a mágica noite de São Paulo faz Pedro e Isabel irem sem nem pensar a um bar constantemente. Esse baré seria o charme da Paulista? Seria o Riviera? Seria o cabaré da Cecília? Ou seria o Drosófila? Ótimos bares, viu? Já foi em todos. Aqui é o Brasileiro. Que surpresa, Isabel. Menino! Deixa eu pensar. A gente coloca até a foto aqui pra ajudar. A gente tá meio branco. Não preciso olhar pra vocês. A gente tá meio pálido. A gente tem uma cara a mais que vai aonde? Eu diria Drosófila. Drosófila? Será? Não sei. Porque eu acho Drosófila uma graça. Que o Riviera tá meio na modinha agora, né? É. Tá todo mundo indo. Tá todo mundo indo. Charlie da Paulista? Nunca ouvi falar. Cabaré da Cecília eu já ouvi. É ótimo que você encosta no teto. Eu não, porque eu não tenho estatura pra isso. Mas a gente dança no teto. O cabaré da Cecília. É tudo. O cabaré da Cecília. Você dança e encosta no teto. Beleza, você tá num porão. É quase um... Maravilha. Não sei. Eu pensei no Drosófila. No Drosófila? Tomara que você tenha pensado certo. É, gente. Tem que rezar, né? Porque são 20. E a sua resposta está... Ai, a resposta está errada. Não! Era o Bar Modinha. Era o Riviera. Era o Riviera. Eu achei vocês tão mais alternativos. Só que o Riviera é 24 horas. E é onde pega a gente. Três, quatro da manhã. Porque a gente vai falar. E conhecemos o gerente do bar. Aí resolve a nossa vida também. Exato. Às vezes a minha bebida vem meio esquisita. Eu falo assim, por favor. Troque esse negócio. Ele já sabe como eu gosto do gelo. Porque eu não gosto de gelo picado. Tem que ser em cubo. O Riviera é uma graça. Ele ficou uma graça. Aquele da parte de cima lá, tá uma graça. Mas eu acho o Drosófila um... É lindo. É demais aquilo. Aquela casa. Coisas muito loucas também. Imagino que na carreira de vocês coisas doidas também acontecem em lugares inusitados, né? Não, eu conheço o Riviera há pelo menos 20 anos, né, gente? Então eu já vi muita coisa acontecendo ali no Riviera. Antes ele virado lá. Eu conheço a menos porque 20 anos eu não era nascido, hein? Sim. Quem te vê que te compra. Mas já aconteceu de você, assim, não no Riviera, mas em outros bares, de encontrarem ali dentro alguém, de fazer um plano ali dentro, de sair de lá com trabalho, de alguma coisa assim? Como assim, Edirinho? Ah, não tô muito lembrado. É que conhecer pessoas... É, de pessoas que depois seguem, que acontecem coisas, assim. A gente... É muito especial o Riviera pra gente porque a gente começou a pensar e projetar o foyer lá dentro. O site, o aplicativo, a festa, o evento, tudo começou lá dentro, assim. Então a gente precisa ir lá pra começar a lançar os projetos, pessoal. Exatamente. A gente, assim, tinha a época do... Como é que era o nome do bar que a gente ia ali na Pedroso? Ah, que a gente ia muito? Caramba! Ali acontecia tudo naquele bar que virou o Pirajá. O... Ai, como que é, Grazi? Tô lembrado, tô lembrado. Aquele bar que era do Luiz, que todo mundo ia pra lá. Ele dava permuta pra todo mundo. Ali atrás, ali do Trianon. Ah, já sei o que você tá falando. Era o... Virou juiz. Pequi. Pequi. No Pequi, ali, acontecia muita coisa. Todo mundo se encontrava. A gente trocava muita figurinha. Muitos espetáculos foram fomentados ali. Muita coisa aconteceu ali na época. Naquela época do Pequi, era 2003, 2004, até acho que 2008, 2009, assim. O Pequi abrigava muitos artistas. Tinha várias permutas. E lá acontecia muitos... E era 24 horas. Muitos encontros, assim. Foi a época da modinha. Olha aí. Você vê como alguns projetos surgem na mesa do bar ali. Suou, velho. Com certeza. Inclusive, dentro do Riviera, né, Pedro? Ah, sim. Estávamos lá. Vocês já viram. A gente teve a festa do foieiro, onde a gente lançou o programa. Lançamos o aplicativo, o site. E estávamos no Riviera. Aí, realmente, eu já tinha passado os copos que eu podia ter tomado. Eu já tinha passado. E passava... O Riviera é um pouco apertado ali embaixo, no bar, né? Então, a gente vai pedindo licença. Vai passando ali, virado. Foi passar por trás de mim. Um cidadão. Que só vira e fala, eu não sou de São Paulo, mas quero acontecer aqui. Olha aí. O que está acontecendo? Oi, boa noite. Boa noite. Quem é você? E quem era, Isabel, essa pessoa? Era ninguém mais, ninguém menos do que a drag Susaninha. Que depois do Sá. Que depois foi fazer a festa com a gente. Exatamente. Que não era assim, no show dela. Muito legal. E eu estava muito louca. Muito louca. Eu não sei nada de produção de show de drag. Eu adoro, assisto, mas eu não sei fazer absolutamente nada. Mas eu já estava ali, né? Nas altos, virei e falei assim, fala comigo. Vou produzir o seu show em São Paulo. Vamos embora. Adoro, adoro. Gente, mas são essas coincidências que são as mais legais, cara. Que você encontra as pessoas nessa situação. Tipo, não sei quem é e de alguma forma surge uma nova coisa, né? Não é um, tipo assim, ah, eu encontrei, sei lá, uma pessoa famosa que vai dar... São pessoas que vão se conectando de uma outra forma, né? Que não é de, como chama, de... Por querer que aconteça alguma coisa. Tá lá. São Paulo. Não acontece. Não conheço ninguém. Por onde eu começo, cara? E este programa hoje é sobre esses encontros, né? Vocês mesmos trouxeram isso pra gente que se encontraram lá atrás. E agora é trabalho atrás de trabalho, juntos. Juntos. Esse intensificou agora, assim, bacana. Acabei de escrever num post seu. Poxa, que legal que a vida vai nos aproximando, assim, realmente, né? A gente que trabalhou em vários espetáculos lá atrás. E agora poder fazer Silvio, fazer Ney, fazer Mágico, tudo junto. Assim, é muito especial isso. É, o Vinícius também se afastou um tempo do teatro pra investir um pouco na música. Então, assim, não tinha a menor condição. Se ele tivesse continuado naquele ponto, a gente estaria junto até hoje, assim. E não foi diferente. Quando ele voltou, a primeira coisa que aconteceu foi a gente se reencontrar, que foi muito bom também. Como sempre é. Que delícia ter vocês aqui com a gente. Mas, Vinícius, é só pra você ter a glória de escolher mais uma. Ah, e poder errar, e poder errar. É. Poder errar ou acertar. Tanto faz. É. É pra brincar agora. Aqui você vai ganhar o Oscar. A gente ainda tem streaming, TV, literatura. Não, vamos TV, vamos TV. TV? Porque... TV, por favor. É isso, olha lá. Vamos ver. Vamos lá. Na sequência da novela, As Aventuras de Poliana. Qual atriz é a voz da personagem de inteligência artificial, Sara? Seria a Sara Sarres? Seria a Fabiana Carla? Seria a Bruna Guerrã ou seria a Fabiana Tolentino? Ah, gente, eu acompanho. Essa novela foi a que você fez. Sim. Você é famoso, cara. Não, na sequência da novela, é As Aventuras de Poliana Moça. É Poliana Moça que ela tá falando. Ah, tudo bem. Mas você fez a Poliana. Eu fiz Poliana. Um dia a gente pegou um busão, assim, subindo pra Paulista. Então, o... O cobrador. O cobrador pediu foto. Falou, minha filha, adoro o seu trabalho. Eu não posso estar de bigode. Até que no busão, gente. Até no busão pararam pra tirar foto, Ivan. Muito famoso. Ah, não. Ele era um personagem muito caricato. Não, era a minha praia ali. Me escolheram certo. Era a minha praia. Fazer palhaçada. Tá vendo como eu te promovo, né? Eu só tô aqui fazendo suspense, mas eu sei que resposta é essa aqui, ó. Fabiana Tolentino. Um beijo, Fabi. Com certeza você. Certo, é óbvio. Fabiana, eu vou falar. Eu não sabia da segunda... Não sabia, gente. Ou seja, 30. Só ganhou de 20 a 0. Não, de 30. 30? Foi todas? Ele acertou. Não, ele errou. Não, errou uma. É. Ah, era cinco só? Cada uma? Não, era dez. Cada uma resposta. Foi 20. Ah, não sei o bom de matemática. Por isso que... Você colocou. É das artes, é. É das artes, é da gente. Por isso que a nossa também. Eu saí, eu saí... Eu vim pra Humanas exatamente por causa disso, que eu já não aguentava mais ficar lá fazendo balanço comercial, gente. Mas, com essa pergunta, queria falar um pouquinho com você sobre isso também, Ivan. Porque tem uma história longa aí no palco, né? Uma história dentro do teatro musical que é gigantesca. Propulsou mesmo do teatro musical, né? Da segunda leva do teatro musical. A gente teve uma quedinha, veio leve. Depois, você veio com uma galera, né? Ali, Jarbas. E vocês fomentaram a área que hoje é tão maravilhosa e cheia de espetáculos e que a gente gosta tanto. Mas você também deu os seus pulinhos na TV. Sim, sim. Foi uma oportunidade, assim, muito legal que surgiu em 2017, quando eles me viram. O pessoal do elenco me viu. Eu e a Andresa lá no Lemis, em 2017. E chamaram a gente por um teste. E foi muito legal. Assim, meu... Assim, nunca imaginei. Ah, eu vou fazer esse teste. Porque assim, eu sou de teatro musical. Eu nunca, assim, mandei material pra isso. Não sei, eu sou uma pessoa que gosta de estar em cima do palco, assim. Eu gosto de vivenciar essas personagens, sei lá, assim, de música, né? Porque eu vim da música. Eu nunca achei que a televisão tivesse muito a ver. Porque eu achei que teria que ser conciliado com música. E aí aconteceu a Poliana. Foi um teste, assim, louco. Porque eu e a Letícia Tomazella fizemos... Eu não ia fazer com a Letícia. Acabei fazendo com uma outra pessoa. Não tinha mais ninguém pra fazer com a Letícia. Eu tive que voltar. Eu chamo o Ivan de novo. Nesse lugar, eu e a Letícia Tomazella passamos juntos. E foi um regozijo. Porque, assim, trabalhar com a Letícia e trabalhar lá no SBT foi uma delícia, assim. Me ajudou a ser visto pelo Brasil, né? Como um ator que não era só de teatro musical. Eu pude cantar na novela. Eles me deram muita oportunidade. Eu cantei. Caiu casa em cima. Eu perdi memória. Eu fui pro hospital. Eu fiquei doidinho. Voltou a memória. Eu cantei. Virei cantor de samba. Depois de sertanejo. Fiquei rico. Perdi tudo. Aconteceu tanta coisa na trajetória, assim, que... Assim, eu acho que os escritores foram muito bons comigo. Mas eu acho que eu também fui muito bom com eles, assim. Então, acho que a minha experiência, acho que aconteceu na hora certa da televisão. E isso, como ele fala assim, o reconhecimento do público acaba sendo imediato, né? Eu coloco o bigode, eu começo a ser reconhecido. Eu tiro o bigode e, às vezes, eu passo desapercebido. Às vezes, a pessoa passa e faz assim... Eu conheço você. Você fez alguma coisa? Você fez. Eu faço alguma coisa na vida. Mas não fico falando... Ah, eu fiz poliana. Mas, às vezes, quando eu tô passando a roda... Você fez poliana, não fez? Fiz, 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 fiz. As tira uma foto. Então, esse reconhecimento é muito legal do grande público, né? Que, às vezes, em teatro musical, a gente não tem. É um pouco mais restrito. Mas o Vinícius também fez novela. Fiz lá na SBT também. Na SBT também. Em 2008, a novela Revelação. Foi a primeira da Iris. Com o Velson também, né? Com o Velson. O Velson era o meu irmão lá. Velson e Renata Ritchie. Renata Ritchie também era minha irmã. E foi uma experiência fantástica, assim. Acho que uma outra linguagem, né? Um lugar também da gente se descobrir como atores em outro lugar. Talvez num lugar um pouco mais técnico, né? A coisa de todo dia decorar. Cenas muito rápidas, assim, gravadas. Mas foi uma experiência muito legal. Eu acho que o SBT é uma grande casa, né? Gostosa de trabalhar, assim. Uma casa muito familiar, assim. Não tivemos problema nenhum, assim, lá dentro do SBT. Meu, o elenco era bem grande. Muita criança. Com certeza. Três anos gravando. Foi uma loucura e nenhuma. Você não teve briga. Assim, foi uma paz, família. Eu ia pra lá feliz, assim. E foi uma forma de eu também tirar um pouco desse lugar, assim, zona de conforto, sabe? Ficar louco decorando texto, fazendo tudo. Tipo, você fez uma, fez duas, terceira gravou. É muito louco isso, né? É que nem a dublagem, né? Você chega lá sem saber o que você vai fazer. De repente, você tem que dar a voz pra uma personagem em tensão em dois ou três minutos, assim. Você não recebe antes. E quando que entrou a dublagem? Em 2017 também. Em 2017. Quando eu fiz A Bela e a Fera. Eles me chamaram pra um teste. Lá em 2017. Fui fazer lá pra Disney. Que começaram, os atores de teatro musical começaram a fazer ali. Em 2016, 2017. Moana. Ah, do Saulo, que tava aqui semana passada. Exatamente. Quando o Saulo fez Moana. E aí começaram a chamar algumas pessoas pra fazerem testes. E aí eu comecei a passar em um. Passei no Relião também. Aí foi fazendo Star Wars. Eles começaram a me chamar pra mais coisas, assim. Mas eu ainda tô gatinhando, assim. Perto do que, assim, dá pra fazer. Mas é isso. Você recebe e faz. Ah, dublar deve ser fácil. Não é, gente. Não é. Nem fazer televisão. E nem fazer teatro. Tem que estudar. Leva horas de voo. A gente faz muita... Merda. Se é que pode falar. E a gente erra muito. Também acerta muito, né? Erra bastante. Erra bastante. Mas é isso. Nossa vida. Com esses erros que a gente vai evoluindo, assim. E eu acho que é o se testar no dia a dia, né? A gente poder improvisar e testar coisas. E... Por isso que é muito legal jogar com você. Hoje eu tô aqui puxando o saco do Ivan. E eu puxando o saco do Vinicius. Que eu tô promovendo o Ivan. Mas é isso. É esse jogo que faz a construção toda, né? Então... Eu falo, a gente erra muito. Mas é isso. É tentando acertar. Tentando ter uma linguagem, assim. É, não sei que... Acho que tem uma coisa, assim, no teatro musical. E às vezes no geral, né? As pessoas ficam preocupadas, assim. Ah, o outro vai aparecer mais. Vai aparecer menos. Quando um aparece, todo mundo aparece. Todo mundo aparece. Tudo vai melhorando. Se eu tô contrassenando com um cara melhor que eu. Ou, às vezes, que não tem tanta experiência. Essa pessoa, naturalmente, já vai se elevando, entendeu? Então, assim. A gente tem que estar sempre querendo gente melhor na nossa vida. Gente com mais saúde mental. Gente com... Que nos tragam... Relacionar... Como chama? Relações dentro do palco muito mais legais. E que você pode ficar melhor. Não pior. Se não, é melhor que eu esteja com alguém pior. Porque aí eu apareço. Eu não apareço. Fica ruim. Entendeu? Então, eu vou elevando. Assim, acho que... Principalmente com o Vinícius, assim. Que a gente já tem uma relação muito boa. Pelo menos. No Mágico, agora. Foi, tipo... Imediato o que aconteceu. Não precisou nem muito, assim. Quando a gente viu, a gente já estava batendo maior bola. Mesmo quando eu entrei no Ney, agora. Ele já estava voando. Eu tive que... Lainar, assim. Tipo, o que eu faço? Chegou chegando. Chegou chegando. Cheguei chegando. Mas acho que é isso. Essa troca, assim. Que a gente tem. Que é muito boa, assim. Que é... Eu acho que é saudável. A gente estar com gente que tira a gente da zona de conforto. E, ao mesmo tempo, vai elevando a gente. E, por falar em Ney, queria falar também, que a gente falou aqui de emocionar e de pessoas nos reconhecerem, né? Reconhecer você, Iva. Mas o Vinícius também tem sido muito reconhecido ali pelo papel do Cazuza, né? Sim. Foi um momento muito especial, assim. Poder fazer esse personagem, né? E ainda continuar fazendo, né? O Ney tem continuado, já fez mais de um ano do começo do processo, que é uma coisa rara hoje em dia. Um espetáculo durar um ano, mesmo tendo algumas pausas. Mas foi muito especial pra mim. Eu acho que foi um momento, assim, de reconhecimento de um trabalho feito com muita calma e muito apegado, assim, aos detalhes, sabe? Eu acho que eu venho de um lugar um pouco de ter mais personagens mais divertidos, um pouco mais, com uma pegada mais cômica e eu acho que, de certa forma, o Cazuza me fez, fez as pessoas reconhecerem o outro lado, assim, um lado um pouco mais dramático, um lado de fazer um personagem um pouco mais sério e num lugar de ser um artista muito querido pelo público, assim, então eu sinto isso, assim, é uma energia que às vezes eu sinto em cena de que quando ele tá cantando as canções, assim, vem um lugar, assim, que eu vou sentindo aquela energia, as pessoas, um reconhecimento, ou quando eu canto pro dia nascer feliz, ou principalmente quando eu falo, assim, na cena, e olha, escrevi uma música, o tempo não para, eu sinto aquele lugar, aquele frisson, aquela coisa. As pessoas respiram até na plateia. Porque é muito emocionante, assim, ter uma identificação, é um artista muito querido, que as pessoas lembram aquele último show, aquela roupa branca, ele já um pouco mais debilitado por causa da doença, então isso me levou a lugares muito especiais, eu acho que não só artisticamente, mas na minha vida mesmo, pessoal, a gente se renova, a gente começa a enxergar a vida um pouco mais diferente, porque a gente empresta um pouco da gente para o personagem, e o personagem também acaba, querendo ou não, mas vindo um pouco para a gente, então foi um momento muito especial, assim, e interpretar esse personagem é muito delícia, assim. Eu vejo esse reconhecimento, às vezes eu saio de cena, que era uma cena bem pesada, aquela questão toda do HIV e da música, às vezes eu saio de cena, assim, emocionado mesmo, assim, quase como se fosse uma pressão que tinha, porque tem esse lugar, é muito especial, e também de encontrar esses três jeitos também, porque não é simples fazer um personagem vivo e que é muito conhecido, a gente é muito cobrado também por um lugar, nossa, tem que ser bem parecido, tem que estar no lugar certo. Não, mas a sensibilidade que ele pegou, a personagem, sensibilidade nos pequenos detalhes, mas é sensível mesmo, ele entendeu esse lugar, assim, com muito respeito, pensando na homenagem que ele ia fazer, e isso a gente lá, assim, aí eu vou falar como público e como colega, assim, a gente lá, a gente sempre fica na coxia para ver esse menino fazer, que é muito potente, assim, a gente fica lá, assim, ó, sabe que nem, a gente é muito fã do Vinícius, né? É uma delícia, é um apego, é um personagem muito especial, assim, aí eu acho que de certa forma foi uma das primeiras vezes, eu já trabalho desde criança, já fiz bastante coisa, mas é uma das primeiras vezes que eu sinto um reconhecimento, assim, nítido e rápido, assim, quando eu saio, assim, até de encontrar pessoas na balada, falo, acho que você fez o Cazuza e tal, tipo, é especial isso, poder ir sair e ver a emoção das pessoas, assim, de falar que, meu, estava igualzinho, está igual o CD que eu ouvi e tal, então, eu acho que é gratificante, assim, é um resultado feliz do trabalho, assim, ouvir isso. Muito bom, e vocês têm uma relação ali dentro também que a gente já ficou sabendo que agora, né, enfim, vamos falar no próximo bloco sobre isso. Exatamente, que depois a gente vai te atraser o que está vindo por aí. Exatamente. Mas é isso, ainda tem chance de assistir. Temos, temos. Então tá bom. Tem. E aí, agora, a gente vai para o nosso da play. O da play é o momento onde a gente indica alguma coisa. Se vocês estiverem assistindo alguma coisa, vendo alguma série, uma música, é o momento que a gente faz uma indicação. Vocês têm alguma coisa que queiram indicar? Eu quero indicar um espetáculo que marcou muito agora, dos melhores que eu vi nos últimos tempos, que é Tom na Fazenda, não sei se alguém já indicou por aqui, eu acho que um trabalho maravilhoso do Baba Yoff, que está em cartaz, não sei exatamente até quando, mas acredito que ainda está em cartaz, algumas semanas, no Teatro Faap, um espetáculo muito bonito, muito potente, o texto, a maneira como eles atuam, a direção, então foi um espetáculo que eu acho que vale a pena promover assim, ainda mais, acho que é uma produção deles ali, então é muito especial. Então, quem não ouviu falar ainda, Tom na Fazenda, que está no Teatro Faap. É, demais isso. E eu, na verdade, queria indicar uma coisa que me tocou muito nesses últimos tempos aí, é uma série que está na Netflix, o Heartstopper, que eu assisti o ano passado, que é inspirado num HQ, que virou também um livro, dali se esqueci o sobrenome dela. Mas, enfim, eu assisti a primeira temporada, quase morri, que eu acho que o tema é sensacional, que fala sobre diversidade, fala sobre relacionamentos homoafetivos, mas também fala sobre relacionamentos, né, nos dias de hoje, né, mesmo assim eles ainda trazem esses lugares, né, de descobertas, as primeiras vezes, os primeiros sentimentos, as primeiras emoções, o primeiro suspiro, o primeiro olhar, as primeiras impressões sobre escolas, sobre bullying, sobre professores, sobre viagens. Então, é muito inspirador, tanto para, a gente fala, né, de, fala héteros, homos, enfim, binários, é tão importante para o ser humano como geral, né, além de ser muito sensível, toca em temas muito sensíveis de uma forma sensível e esclarecedora, assim, imagina, eu fiquei pensando, né, falava assim, se nos anos 80, 90, tivesse alguma coisa parecida, né, que tivesse, falando sobre esse assunto com tanta naturalidade, hoje em dia as coisas, as pessoas, o ser humano, talvez seria um pouco melhor. Então, assim, me tocou muito, principalmente pela trilha sonora, que não dá para aguentar, a trilha sonora é genial, o jeito que é feito, as cores, tudo parece HQ, sempre tem uma folhinha, sempre tem um, 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 me batendo, eu sou assim na dublagem, inclusive, sempre bato, Ivan, tem que fazer de novo, é, sempre tem uma folha, um, 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 é muito sensível, vale a pena, assim, quem, quem não assistiu ainda, está na lista, coloca para frente, porque é, é, é realmente um, um seriado que, que, que me tocou muito, assim, eu choro todos, eu falo assim, ai, caramba, cara, como é fácil, olha, é só isso, é tão mais fácil ser, ser humano, é tão mais fácil ser humano, assim, olhando essas coisas, assim, então, é isso, vale a pena, na Netflix. Isa? Ele sempre joga para mim. Eu olhei, eu olhei, eu olhei você jogando para mim, eu falei, ela vai falar para eu dizer primeiro, vamos lá. Ele faz de propósito. É que a gente já tem uma briguinha aqui, tinha que falar primeiro, um quer jogar para o outro. Exatamente, ninguém quer falar primeiro, esse é o ponto. Entendeu? Então a gente já joga, eu vi ela olhar, vai, vamos lá. Então a gente escolhe, é isso, quem vai falar? Pode escolher, gente, se for o Pedro, para mim, é tranquilo. Isabel, sua vez. Ah, tá bom. Hum. E vou falar um pouquinho aqui de dublagem, e aí eu queria indicar para vocês, então, está ali dentro daquele universo Marvel, do qual o Ivan faz parte, Eternos. Eternos. Eternos, é um filme de super-heróis da Marvel, e é um filme muito diferente de todos os outros, né, ele tem uma fotografia que é uma coisa absurda. É linda mesmo, é linda. Normalmente, assim, quem é muito fã de explosões e tal, acha o filme um pouco diferente, mas ele fala mais sobre relações e sobre a história da Terra, né, a história de como a gente construiu as relações que temos até hoje, como isso vai se construindo, do que de guerras e de explosões e de bombas e de salvar o mundo em si, né, eles tratam esse outro lugar de salvar o mundo pela humanidade, e é muito bonito, então indico para vocês, e aí aproveita ver dublado para ouvir a voz do Ivan lá. É, eu dublo com o Maí, meu, ele faz um Bollywood maravilhoso, cara, o cara é... Ah, é sensacional. E é isso mesmo, muita gente não entendeu o Eternos, né, até hoje, porque tá muito acostumado a ver bomba explodindo, super-heróis e não sei o quê, e esqueceram das relações mesmo, né, a Marvel ainda traz essas relações, mas as pessoas querem ver essa coisa, essa coisa do Thanos, né, eu acho que foi deixando as pessoas muito doidas por isso, mas eu acho o Eternos a coisa mais graciosa, a relação que eles têm, né, mesmo quando eles brigam como família, né, tipo assim, eu não vou me meter nisso, não foi pra isso que eu vim, é muito bonito, é muito legal mesmo, boa indicação. É que eu acho também, quando normalmente a pessoa pega um filme Marvel, ela tá querendo mais movimento do que ação, porque ali tá cheio de ação, Eternos, é cheio de ação. É verdade. Só que às vezes é com pouco movimento, é com uma fala, tem um gesto, mas eu gosto muito do filme também. É, porque eu sou apaixonado por Eternos. E aí a minha indicação é algo que eu achei que eu conhecia e eu descobri esse final de semana que eu não conhecia, que era assim de Lauper. Mentira! Eu juro, não, porque assim, eu conhecia os clipes mais conhecidos, uma meia dúzia de visual, e aí eu comecei a ver vários clipes que eu nunca tinha visto dela. A estética é um absurdo, ela tem um clipe que é uma homenagem aos Goonies. Sim, ela canta uma música dos Goonies, inclusive. Sim, só que eu não conhecia o clipe. É uma insanidade, é uma insanidade. Good enough for you, good enough. Eu assisti no cinema, tá, gente? Good enough for you, good enough. Os Goonies é um dos filmes... Cheio de referências. A idade. A piadinha. Os Goonies é o meu filme preferido. Eu assisti, assim, eu tenho DVD, tenho Blu-ray, tenho, sei lá, a próxima, Discman, tudo. A Cindy é demais, né? É, e eu fiquei apaixonado, assim, descobri que eu achei que eu conhecia muito dela. E eu conhecia muito pouco. Muito pouco. Então, toda uma fase agora, de manhã até noite, escutando ela. E vendo visuais dela. A Night to Remember é um dos CDs mais perfeitos da Cindy. A Night to Remember, acho que é 1994, 95. É inacreditável, né? Eu amo a Cindy. E tem musical também, né? Sim, Kink Boots. Exatamente, vindo aí. Já está aí no cronograma dos musicais pra estrear em São Paulo e no Brasil. Então, aproveita, ouve toda a discografia dela e já fica de olho no musical. Você vê, tem Elton John em cartaz, né, Kink Boots, né, Brian Adams. Qual que é o Brian Adams? É, uma linda mulher. Uma linda mulher. Olha aí, ó, são esses caras dos anos 80 aí, trazendo umas... Bom, não, Elton John é dos anos 60. É, mas ele passeia nos anos. Ele vai, hein. Ele caminha em todas, Elton John tem em todas. Esse cara é fogo, viu? Muito bom. E aí, agora, a gente não pode deixar de falar de quem faz o nosso programa poder acontecer. O nosso patrocinador é Encanto Corp. Que tá aqui apoiando o nosso projeto, ajudando o nosso sonho a estar aqui acontecendo. Ajudando a gente a poder receber pessoas no nosso foyer. A Encanto Corp é uma empresa que se propõe a resolver problemas, a solucionar questões. Então, eles vão às peças de teatro, eles fazem as lojinhas das peças de teatro. Inclusive, eles estão em que peças agora, Isa? Eles estão agora em Funny Girl. Já dei um spoiler aí pra vocês, fiquem aqui com a gente. Quem sabe, senta aqui na cadeira também. Ninguém sabe. Like here. Mas estão com a lojinha em Funny Girl, produtos incríveis. E a lojinha é linda do Funny Girl. Maravilhosa. A lojinha é linda. Um espelho iluminado. Incrível. Também estão no Mistério de Feiorinha, então. Eles também vão pra infantil. Estão aí ganhando muito espaço. É isso. E é isso. Eles solucionam os nossos problemas. Eles trazem revolução pros nossos espetáculos. Fazem a produção disso tudo. Tudo isso. É isso. O stand é lindo do Funny Girl. Eles se preocuparam. Eles fizeram o desenho do stand. Eles se preocupam com tudo. O objetivo deles é que o produtor não tenha mais uma coisa pra resolver. Eles resolvem isso da lojinha. Eles entram no espetáculo. E criam essa experiência de você poder ir ao espetáculo e sair com algo que te faça lembrar aquela história. Soluções inteligentes. Soluções que, enquanto produtores, melhoram o nosso tempo. E, enquanto plateia, nos dão uma experiência incrível. É isso. É muito legal ter essas lojinhas. Encanto é muito legal. Você sair e se lembrar de um... É muito gostoso. É um imã de geladeira. É uma caneca. É um... Às vezes, o cara faz essas coisas completamente diferentes. Um espelho. É muito legal. Não, não. E aí, impede que a gente roube coisas da peça também, né, Pedro? É roubar. A gente rouba de novo. Isso não. É que ali atrás tem um ideia de roubar. Se vocês assistiram o episódio de Fernanda Chama, assistam. Aquele pompomzinho ali. Aquele pompomzinho ali era... Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. E aí falava, não roubem. É. Que tem detectores. E tinha gente que levava. Uma loucura. Uma loucura. Esse aqui foi a Fernanda que deu. Ela que trouxe. Ela foi o que podia deixar. Mas, assim, quase roubamos a sua flor do Pedro de Lara também. Que jogou próximo. Quase que a gente cartou também. Quase, hein, gente. Quase eu fiquei sem uma flor. Um copo de leite. Teremos mais oportunidades. Copo de leite não. Lírio. Já vamos falar sobre isso, então. Vamos chegar lá, então. Então, vamos pra lá. Então, agora a gente vai pra segunda parte da entrevista que a gente gravou com o André. André, o que faz um gestor? Como é a sua atuação como gestor para que nós, como plateia, tenhamos a sensação de que tudo está lá como não passa de mágica? Temos modelos de negócios. Eu acho que pelo fato de eu ser ator e, de uma certa maneira, já ter passado por várias das funções que um teatro... Eu já fui camareiro, eu já fui cenotécnico, eu já fui diretor de palco, já fiz operador de som, operador de luz. Então, de uma certa maneira, eu conheço todas essas funções todas, né? Então, eu tento, dentro do modelo de negócio que eu faço na minha gestão, é ter esse cuidado e esse olhar o tempo inteiro. De uma maneira que a pessoa que sente lá, ela tenha realmente 100% a experiência voltada para aquilo que ela estava ali, que era assistir e absorver aquele espetáculo. Então, o meu papel enquanto gestor é um pouco nesse lugar. Que peça que eu vou colocar? O que a gente vai colocar em cartaz? Que tipo de projeto vai ser? Quem vai estar falando? Ah, quanto tempo de duração? Vai falar sobre o quê? Qual que vai ser o acesso... Que mensagem vai ser dita? Ah, que momento que a gente está falando do ano? Ah, vai ser um ano que... Ah, vai ser o começo do ano? Ah, será que esse tema é legal para a gente tratar? Porque isso... Eu lembro... Só vou fazer uma parte. Uma vez, quando eu fazia um trabalho com o Paulo Altran, eu fazia... Foi aqui, no Teatro Vivo, inclusive. Era visitando o Sr. Green. Ele queria o Bordeiro sempre, quando ele pegava sempre o Bordeiro, e ele sempre marcava. Teve muito trânsito aí fora? Muito trânsito. Terça... Ah, hoje o dia de choveu? Ele sempre marcava, porque ele ia tentando, dentro da lógica dele, criar um gráfico de entendimento do porquê que, às vezes, o público vinha, às vezes, o público não vinha, ou tinha dificuldade, ou chegou todo mundo no horário, ou não chegou no horário. Enfim, são coisas que podem parecer lógicas, mas isso, de uma certa maneira, faz uma diferença. Então, o meu papel enquanto gestão é um pouco neste lugar, de entender como que esse fluxo todo vai acontecendo dentro de um cronograma de calendário, mas também dentro de um período que está acontecendo, e da semana que está acontecendo, para poder justamente fazer com que esse cliente chegue, assista a peça, vai tranquilamente e vai embora. Então, sem falar da questão administrativa, que daí é a questão de contratos, repasses de bilheteria, acordos comerciais, comunicação visual, de identidade. Então, tudo isso, de uma certa maneira, que eu também estou meio que ali sempre junto. Eu, da minha escola, que é o Eva, e depois para o Porto, e agora também aqui no Vivo, eu venho de um pensamento de que o teatro tem que conquistar o seu público. O estabelecimento tem que ter o seu público, né? Então, nesse pensamento de que o estabelecimento tem que ter o seu público, lógico que, assim, o teatro vazio é um teatro vazio, sem peça, ele não acontece nada, ele é só um prédio. Mas como que eu fomento esse público de uma maneira que eu faça essa provocação, para que não fique também sempre nichado a um tipo de público? Porque ele também se gire e se multiplique. Então, é um pouco do que você ouviu lá naquela vez no Eva, de que eu estava nesse pensamento de projetos que tivessem o protagonismo feminino, ou outros projetos que falassem, ah, como fizemos aqui recentemente, no próprio Teatro Vivo, da questão racial, que foi um incidente. Como agora, que a gente está aqui colocando essa homenagem ao Otávio Augusto na tropa, que, de uma certa maneira, a gente também está colocando a questão de um senhor de 78 anos estar em cena, trabalhando, é verdade. Então, tudo isso, de uma certa maneira, eu vou tentando compor dentro dessa lógica de pensamento da gestão. Então, é olhar tudo, é olhar para tudo, sem querer aumentar muito, mas é a pura realidade, é tentar olhar para tudo. É experiência 100% do estacionamento, como que a pessoa vai conseguir chegar, e o cafezinho que vai ter, vai ter o que vai melhor oferecer para a pessoa. Então, tudo são olhares que eu vou tentando ter, de forma com que fomente a melhor experiência para quem vai assistir. Você está à frente de grandes teatros. Consegue nos adiantar o que está por vir? Temos, temos sim, digo, já digo, inclusive, já estamos à venda. No vivo, a gente vai, a tropa vai até dia 8 de outubro, e Pagu vai até dia 4 de outubro. Dia 12 de outubro, volta aqui o nosso teatro, a última sessão de Freud, com o Odilon Wagner e Cláudio Fontana, direção do Elias Andreato, que foi um grande sucesso que a gente teve aqui na nossa temporada, o ano passado. E nesse lugar de intuição, eu falava assim, acho que a gente tem que voltar com a peça, porque foi uma coisa, coisas muito loucas, até um dado, você precisa entender, como foi um lugar muito de intuição também e de apostar. Porque saiu daqui, né, cumpriu dois meses de temporada conosco, depois ele foi até para o Porto, depois do Porto o espetáculo foi viajar. As pessoas continuavam ligando aqui para a nossa bilheteria, com outras peças em cartazes, já há muito tempo. A gente estava com a Lilia Cabral e as pessoas ligavam. Então, vamos voltar com o Freud, já que as pessoas pediam para voltar, então vamos voltar com o Freud, de final de semana, vai fazer de quinta a domingo, a partir do dia 12 de outubro, e depois vai entrar um espetáculo inédito, uma produção do look da Outroso, chamado The Money Shot. É um texto inédito do Neil Labute, que vai estrear aqui com a gente às terças e quartas, aqui no vivo. E lá no Porto vai entrar um espetáculo, uma reestreia, um espetáculo divertidíssimo, protagonizado pela Simone Zucato, Cassius Capim, e aí tem dois atores novos no elenco, que na época era François Fulton e o Rodrigo Fagundes, e agora vai fazer o Tiago Adorno, e a... Hum, meu Deus, ela vai me bater, que eu fude o nome. Ah, meu Deus do céu, peraí que eu vou lembrar. Sem problemas. Ah, meu Deus, ela vai me bater, ela vai me matar. Eu tô com a peça que ela fez agora, que ela é maravilhosa, que ela fez de Adorim... A Vera Zimmerman. Vera Zimmerman. Ela, maravilhosa. Então, Cassius Capim, Simone Zucato, Vera Zirman, Tiago Adorno, vão fazer esse espetáculo chamado Silvia, onde a Simone Zucato protagoniza uma cadela, uma cachorra, nessa família tudo, é uma comédia hilariante, vai estrear no final, meados de outubro, se eu não me engano, 20 de outubro estreia lá no Teatro Porto. E aí a gente vai até o final do ano. E aí, pro ano que vem, estamos em namoro ainda, não temos ainda muito, nada concreto. Mas aqui na Vivo, só pra poder também já colocar sobre isso, eu também faço a curadoria, não só dos teatros, eu também faço a curadoria das peças patrocinadas pela Vivo. Então, pela Vivo, a gente tem mais alguns outros projetos que vão estar acontecendo. Então, Tom na Fazenda, que estreou com a gente, que fez em cartaz aqui, agora tá na FAP, tá circulando Norte e Nordeste, com patrocínio da Vivo, até o final do ano. Gargalhada Selvagem, vai fazer uma temporada no Rio de Janeiro, também com patrocínio da Vivo. O Diário de Pilar, na Amazônia, o espetáculo infantil, com a Miriam Pirland, vai estrear também no Rio de Janeiro. E o ano que vem, vem pra cá, não vou dar spoiler, já dei, vem pra cá, aqui pro nosso teatro, aqui no Teatro Vivo. O dia seguinte, uma comédia do Luiz Fernando Veríssimo, vai estrear em Manaus, agora, semana que vem, e depois ele vai fazer uma temporada no Tuca Arena, e depois ele ainda vai viajar mais um pouco também, com patrocínio Vivo. E é isso. Mas é bastante coisa, né? É isso. Meu Deus. É muita coisa. É muita coisa. Então vamos para o nosso segundo sinal. Muito obrigado. E o segundo sinal, é a hora que as portas do teatro já se abriram, a plateia já está se sentando, são aqueles últimos cinco minutos, antes de começar o espetáculo, que é a hora de se vender. É a hora de falar o que vocês estão fazendo, onde a gente acha vocês, o espaço de vocês. Começa o quê? Começa sempre pelo mais experiente, pela pessoa que, sabe? Tem muita estrada. Gente, bom, vou começar a falar do que já está para acontecer, né? Que é setembro e outubro, a gente está fazendo uma temporada aí, na verdade, uma gira do Ney e do Silvio Santos, né? O Ney Mato Grosso, homem com H, que vai ser no Frecaneca, duas semanas, tanto o Ney quanto o Silvio, ou seja, a gente vai fazer dobradinhas, e no Rio também, no Teatro Riachuelo, em outubro. Então a gente já está com isso, estão terminando de fazer... Uma coisa boa fazer a mesma peça é que ele vai falando uma, eu falo outra de cá, a gente fala da mesma peça, eles já servem um para o outro, está vendo? É, gente, isso aqui já... É verdade, você não vai ter que falar, mas fala também, entendeu? Vamos recapitular, então, Silvio Santos e Ney Mato Grosso, aqui no Teatro Opus Frecaneca, em setembro, e em outubro, no Teatro Riachuelo, no Rio também, Ney Mato Grosso e Silvio Santos. Ney Mato Grosso, a gente vai fazer todas as sextas e sábados, e Silvio Santos todos os domingos. Isso aqui em São Paulo, lá no Rio vai ser quinta, sexta, sábado, Ney e domingo o Silvio Santos. Você vê duas peças ao mesmo tempo, assim, a gente precisa virar a chave, né? E tem coisa... Você já estava no Silvio Santos, com certeza, com Pedro de Lara, mas você já estava no Ney também, Ivan? Não, eu entrei agora nessa temporada no Procopio Ferreira, porque o Lanza não podia fazer, porque ele estava fazendo Kafka, e aí eu assumi o papel dele, os papéis, né, que são acho que seis, seis papéis que ele estava fazendo, super tranquilo. Tive um dia de ensaio vocal e um dia de ensaio de cena, e entrei. E falaram, vai! E deu tudo certo. Deu tudo certo. Acredito. Muito gostoso, o espetáculo, assim, gostoso de fazer, a plateia sempre fica muito emocionada, porque tem, acho que tanto o Silvio quanto o Ney, cada um vai para um lado, assim, o Ney, assim, acho que as pessoas vão se emocionando por outros motivos, né, musicalmente, por conhecer a história do Ney, uma voz muito potente, uma história muito potente, né. Já o Silvio... Uma nostalgia, né, dos domingos à tarde. Tem aquela, sabe, você não sabe nem da onde vem o choro, da onde vem a risada, você faz assim, ó, meu Deus, isso aqui, essa personagem, esse momento, essa brincadeira, o Pablo, né, às vezes, acontecem umas coisas, não acredito, apareceu o Pablo, aparece, bom, não vou falar de tudo, mas muita gente, assim, o Bozo, aparece muita, é muita memória emotiva, né, então, são espetáculos muito gostosos de fazer, mas é isso, são várias personagens, só no Silvio eu faço um personagem só, que é só o Pedro de Lara, mas no Ney eu faço vários. Que é uma delícia, inclusive, o Pedro de Lara. É muito bom de ver. É, ele é muito vaiado, eu nunca fui tão vaiado na vida. Num espetáculo, né, quando ele entra, todo mundo, e, bom, tô nesses dois projetos, em comecinho de novembro, eu começo a ensaiar um outro projeto, que ainda não pode ser divulgado, que eles devem divulgar aí nas próximas semanas, um projeto brasileiro, muito aguardado aí, por mim, assim, com pessoas, com criativos que eu, e também elenco, que eu sempre quis trabalhar na minha vida, vai ser uma, mais uma vez, fora da zona de conforto, acho que vai ser um grande desafio também. Esse ano também tem os, tem os 20 anos do Teatro Mágico, que, nossa, vai ser uma loucura também, assim, participar desse momento, né, pensando na trajetória, desde Uranus, né, do Bar Uranus até a Fradique Coutinho, aí virar os grandes, grandes casas noturnas, aí, Fernando viajando pelo Brasil todo, várias formações, e, de repente, saber que você, eu ainda tô no ciclo, né, e tem dublagem também, vindo, não posso falar o que, é um universo, que eu, assim, que eu tô mais acostumado, é meio de ficção científica, mas é uma, é um projeto que, assim, eu nunca imaginei, uma pessoa que, que eu sou muito fã, que eu dublei, assim, é tipo, uma oportunidade, assim, muito legal, de ter feito, de ter sido escolhido aí, pela, pela Disney, e pela, pela, pela TV Group, né, o pessoal, a Ana, lá, a Maria Inês, eles são, é um personagem muito legal, acho que, acho que vai ser um, eu estou me coçando, eu estou me coçando, eu não posso falar, eu não posso falar, um musical, ficou no mistério do Blas, ele falou disso, um negócio, mas tudo bem, é isso aí, gente, agora, a Disney meia dona, brincadeira, por favor, Disney, se quiser, eu tô disponível, acho que é isso, é isso, tô dirigindo algumas peças, o Menino de Lugar Nenhum, tá viajando bastante, o Menino Coruja, também, com uma companhia do, 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 de, Ibirá, também, que tá viajando bastante, o homem mais inteligente da história, que tá viajando pelo Brasil, todo, o Augusto Cury, né, os espetáculos do Augusto Cury, eu também tô, entrando nessa coisa de direção, tô gostando, vamos ver. E foi uma pergunta, assim, muito básica, dormir, ficam com o momento, não, só pra, quando dá, quando dá, quando sobra tempo. Mas eu sou que nem o Viníci, dizendo que eu sou workaholic, assim, assim, ah, e você não tem nada pra fazer hoje, o que que eu posso fazer? Aí eu arrumo o que fazer, assim, eu sou meio workaholic, mas eu também gosto de fazer coisas, assim, que, completamente diferentes, assim, pra não, eu não sei, acho que é quando a gente fica só num, num segmento, a gente fica esperando algumas coisas acontecerem, e muitas coisas não acontecem, assim, tem que abrir, eu sou um artista, aqui no Brasil começou com essa história, ah, ah, mas a, a Isa não é dubladora, por que que ela tá dublando? Tiago Bravanel não é dublador, por que que tá dublando? O Ivan não é dublador, por que, ah, o Ivan não é cantor, por que que ele tá cantando? Assim, meu, eu sou um artista, assim, meu, a Beyoncé dublou lá, não foi legal? Ela é cantora, então, assim, tem que tirar esse estigma, assim, ah, ator de teatro musical, é o ator de novela, é o dublador, nós somos artistas, assim. É, gente, a gente pode fazer musical, aí pode interpretar casus e gostar de sertanejo, cantar sertanejo, a gente é esse ser plural, como tava aqui escrito, então é isso, né? é plural. Assim, a gente pode fazer um pouquinho de tudo. Eu acho que, assim, às vezes é mais uma coisa, assim, ah, é porque eu escolhi só ser dublador e que ninguém mais, eu não quero fazer outra coisa pra não pegar lugar dos outros. Gente, eu sou um artista em evolução, eu sou, eu quero coisas novas, eu quero aprender coisas novas, assim, se não, eu vou ficar onde? Dentro de casa fazendo um tricô? Não dá, gente, não é? Essa não, esse não é do meu feitio, assim, sei lá. É isso, é isso. O que tá acontecendo por enquanto. Só, é isso, é isso, só isso aqui por enquanto, tranquilo. E você, Vinícius? Quero relembrar também, o Ivan falou de São Paulo e Rio, do Ney e do Silvio, mas também o pessoal do Nordeste que pode nos acompanhar por aqui, a gente vai fazer Recife, Fortaleza e Natal, em janeiro, do ano que vem, então é sempre difícil a gente levar grandes musicais, e musicais com tanta gente, com estrutura grande, pras cidades do Nordeste, então a gente vai estar lá em Recife, Natal e Fortaleza, no finalzinho de janeiro, então quem quiser acompanhar aí pelas redes sociais do Ney Mato Grosso Musical, Silvio Santos vem aí, e também o Ivan nos deixa agora, quer dizer, a gente vai fazer essa pausa no Mágico de Oz, que a gente estava fazendo agora, lá no Teatro Procopio Ferreira, mas quando eu fizer essa temporada em São Paulo e Rio, volto, fazendo lá o Homem de Lata, o Ivan era meu companheiro aqui, fazendo o Espantalho, e eu continuo esse projeto até o final de novembro também, então quem quiser levar os sobrinhos, as crianças, serão muito bem-vindos lá no Teatro Procopio Ferreira, que está acontecendo o Mágico de Oz, de sexta a domingo. Não, está muito bonitinho, o menino arrasa, gente. Homem de Lata. Tem coisas assim que ainda não pode falar muito? Tem algumas coisas que a gente não pode divulgar, porque são coisas assim que estão ali engatilhadas, mas como o Ivan falou, a gente vive muito da nossa arte, assim, em vários segmentos, eu sou uma pessoa que gosta muito de compor também para musical, para espetáculos, assim, fiz algumas coisas para espetáculos infantis, então tem coisas assim que eu amo nessa parte de criação, principalmente, eu gosto de estar envolvido em projetos que a gente pode colocar um pouco da nossa criação, assim, isso me deixa muito empolgado, então tem algumas possibilidades que a gente não pode dizer ainda, sem contar no nosso VRA, que a gente está... Eu estava querendo, vai, conta, por favor. Sem contar no nosso VRA, né, que então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, tem uma primeira música, um primeiro single que a gente lançou, chamado O Poder do VRA, que é composição minha e produção minha também, que eu adoro fazer essa parte de produção e o carnaval, né, que a gente faz, né, sempre com a Paulão, beijo, Paulão, e a gente está preparando aí um ótimo carnaval para fevereiro do ano que vem, para a gente descer a Augusta agitando todo mundo. Galera, precisamos de patrocínio. Boa! Pelo amor de Deus. Do bloco do VRA, hein, é isso aí. E ele escreveu uma música para a Bruna Pazinato também. E a gente, é, que lançou agora, acabou de lançar. Delivery? É, Delivery. Eu, Danilo Demora, e Bruna Pazinato, um dia a gente se reuniu, ela tinha essa ideia na cabeça e a gente conseguiu colocar em música. E a Bruna é uma artista fenomenal, assim, que está sempre se divulgando, que está sempre gravando coisas novas, eu admiro muito. Então, muito sucesso para ela. Então, baixem aí e escutem aí nas plataformas digitais. Delivery. Muito bom. Bruna que também está lá no Rio com Clara Nunes. Clara Nunes. E ela está linda, gente. Está demais. Está todo mundo falando super bem dela. Um arraso. Muito bom. Queremos Vrapower. Queremos projetos aí de dublagem. Eu já estou me coçando para tudo isso. Baixa a música também do Vrapower. Já vai escutando, vai aquecendo para o carnaval, porque a música é muito boa. Aqui é da coreografia. Aqui, Vamos lançar junto. Brá, brá, brá. É, muito bom. E é isso, meninos. Vocês arrasaram, Ivan. Infelizmente, a gente não foi tão bem desse lado aqui do jogo. Nós péssimos. Mas a gente promete um dia voltar, que aí ele vai ganhar. Por favor. Eu vou me inteirar mais sobre as coisas, principalmente de teatro musical, que eu não sei nem do meu próprio espetáculo. É um pouco demais. Vou saber um pouquinho mais sobre o Chico Moedas. Chico Moedas. É isso. Muito bom. E, meninos, onde a gente encontra vocês? Para quem quiser acompanhar e ver essas novidades que vocês não puderam contar ainda, como é que a gente faz para encontrar vocês? Acho que no Instagram é mais fácil, né? Poder acompanhar tudo que a gente vai aprontando, dos bastidores aí, dos ensaios, dos espetáculos, porque o que a gente faz é expor os bastidores, viu? No nosso Instagram. Então, quem quiser me acompanhar, arroba Vinícius Loiola, Loiola com Y, Vinícius Loiola, vai poder acompanhar tudo da nossa agenda e os espetáculos que a gente vai pulando, né? Então, tem agora Mágico de Oz, tem Neymato Grosso, tem Silvio Santos e coisas aí do futuro. Legal. É, o meu é arroba Ivan Parente, tô aí direto aí tentando responder os DMs, mas também você pode mandar, também tem um e-mail lá da nossa assessora, né? A Grazi Pizzacani. Grazi. 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 Grazi, tá aqui. Maravilhosa, porque não adianta, ela não larga as cria. Grazi Pizzacani, a Gepress, né? Que sempre nos conecta aí com a parte de jornalismo e a gente agradece o espaço que vocês estão dando pra gente, né? Pra divulgar, pra falar, pra zoar, pra brincar. Pra perder no jogo. Pra perder no jogo, porque assim, perdendo, ganha, ganha aqui, perde ali. Pra ganhar, quem perder, vai todo mundo perder. A gente agradece muito o espaço, muito legal. A gente agradece, vocês terem vindo jogar com a gente, a gente brinca um pouco, fala um pouco do que tá fazendo, se conhece um pouco melhor e é isso, esse é o espaço do foyer. Que máximo, obrigado. Muito obrigada a presença de vocês foi uma delícia de noite estar aqui com vocês. Vão ao teatro, encontrem com eles lá, teatro Opus Frey Caneca pra ver um pouquinho de Neymato Grosso, pra ver um pouquinho de Silvio Santos, teatro Procopio Ferreira e um pouquinho de Mágico de Oz também. Então tem pra todas as idades, tem pra todo mundo, não é? Sim. E se você quiser também ficar sabendo mais sobre o que está por vir, quiser dar uma olhada, acompanha a gente no foyer, lá no nosso site foyer.digital e no nosso aplicativo, né, Pê? No nosso aplicativo e no nosso Instagram. Programa Foyer e no nosso canal do YouTube, Foyer Programa. É, só é ao contrário, mas tá tudo certo. Eu falei ao contrário? Aham. Eu tenho que trazer anotar na minha ficha, toda vez eu trago anotar na minha ficha pra não errar. Mas é com essa a gente fala que é errando e a gente vai acertando. Tá vendo? O erro é errado, mas é tão legal, junto. É jogo, é jogo. E é isso. Muito obrigada, meninos. Um prazer imenso estar com vocês aqui. Obrigado. Voltem sempre à casa de vocês. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. E é isso. Temos, então? Temos. Por favor, o nosso terceiro sinal. E cortamos. E o nosso terceiro sinal.